E aí, voltamos com mais gameplay de Freedom Fighters, galera! Os Guerreiros da Liberdade. A gente tem que assassinar o General Tatarin! Vambora! Let's go! Essa é uma missão de Stealth? Sem mais... Ô, cacete! O cara já tá aqui me vendo. Os caras já tão aqui me vendo, mano. Mal começou o negócio. Vou sair tacando fogo ali. Vai pra onde, doido? Como eu tava falando, essa é uma missão de Stealth, onde a gente tem que assassinar o General Tatarin. Precisamos achar um bom posicionamento de Sniper aqui. pra gente não ser pego pelos inimigos. Acho que aqui nessa torre é um bom lugar pra gente começar. Vamos subir nela. Ó, tem um Sniper bem ali, mano. Parece que esse é um bom lugar. Ok. Será que aqui seria um bom lugar? Será que eu posso atirar nos inimigos? Ou não é uma boa ideia atirar? Olha a patrulha, mano. Eu tô em dúvida aqui se é uma boa ideia atirar nos inimigos ou não. Acho que eu vou ter que lidar com a patrulha eventualmente, né? Vamos lá, vamos atirar naquele cara lá em cima da parada ali. Beleza. Ah lá, os caras estão em alerta agora, né? Olha os caras tudo abaixadinhos e vindo pra cima. Olha o cara aqui, mano. Toma, desgraça. Oi, caralho. Vamos ter que acabar com esses caras aqui pra poder continuar avançando, senão a gente morre aqui. Logou um coleguinha na Steam. Mal sabe ele que eu tô gravando uma série pro meu canal. Taca fogo. Molotov. Acho que acabou, né? Molotov em todo mundo. Oi, caralho. Tomou. Na cabeça. Na cabeça. Na cabeça. Oh, oh, oh. Beleza. Acho que chega, né? Não vou ter problema mais não, né? Tem um cara ali, paradão. Dois caras paradões. Olha o cara atirando em mim, mano. Não. Beleza. Consegui sair. Consegui sair. Despistei o cara. Ah! Ha, ha, ha. Ele vai pra lá, eu vou pra cá. Ok. Ah, tem dois malucos ali. Sério, cara? Que cara que você me viu? Quem é, hein, matrouxa? Pronto. Aqui a gente mata no... Na ferramenta aqui, maluco. Parece que tem uma patrulha vindo por ali, não parece? Talvez eu não precise matar ninguém. Ah, vou abrir esses esgotos aqui. Quick save? Eu não vou salvar não, galera. Vou salvar não. Pode faltar luz aqui onde eu moro. E eu posso perder meu save. Vamos lá. Esse jogo tem auto save. Se eu salvar, posso acabar com meu save aqui. Opa, tem uma metralhadora ali. Se eu for pela frente, eu vou morrer. Ok. Ai, mano. Tem um sniper lá. Ai, 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 ai. Um sniper ali, um outro sniper ali. Vira as costas, maluco. Aquele ali em cima eu não vou bater. Tem que ser nesse aqui. Ok, morreu. Eu vou ter que finalizar os snipers que estão atirando em mim ali. Ó. Vira pra lá, maluco. Ai, desgraçado. Pronto, eu tô vivo. Caramba, cara. Morreu, filho da mãe. Ai, tem mais um. Morreu? Eu acho que morreu, hein. Bom. Aposto um amigo logando na Steam que aquele cara lá não tá morto. Ou tá morto. Eu acho que tá morto, hein. Eu acho que morreu. Eu acho que o Tatarin vai tá ali na frente, né? Vamos subir essa escada aqui. Eu acho que esse é um lugar bom pra matar o General Tatarin. É um ótimo lugar. Munição. Faz munição. Ih, não é não, mano. Olha ele lá, mano. Olha ele lá. É ele mesmo? Matei. É ele. Olha a base. Ficou inteira em alerta, mano. Agora que a gente matou ele, a gente tem que vazar daqui. Porque a base ficou em alerta. É só correr agora, mano. Eu vou correr agora. Os soviéticos vão vir puto pra cima de mim. Vamos lá, esgoto. Dá pra ir embora por aqui, será? Eu acho que dá pra ir embora por aqui. Ué, não dá pra ir embora por aqui? Que estranho, mano. Jurava que dava pra ir embora por aqui. Eu jurava que era só ir embora por ali. Granada. Mais granada. Agora aqui meio que já era, né? Não tem mais como ficar em stealth, eu peguei. Pronto, já mato os dois caras aqui. Eu acho que eu tenho que voltar pro barco, né? O objetivo principal aqui é voltar pro meu barquinho que eu cheguei aqui. Ih, caramba. Vou tentar não agrar nenhum inimigo. Vambora. O helicóptero vai tentar me atrapalhar. Tipo agora. Sai, helicóptero, desgraçado. Me deixa em paz. Ah, me deixa em paz, helicóptero. Filho da mãe. Vou andar abaixado. Corre, mano. Conseguimos. Assassinamos o general Tataren. E vingamos o nosso irmão, Troy. Em uma missão nada heróica. Ah, é, missão cumprida. Ah, é, missão cumprida. Yes, eu conheço seu nome. Talvez isso é mais familiar. Olá, Christopher. Você vê? I've resumido meu original profissão. Sim, cara. Você nunca perguntou onde toda essa informação foi que veio. É isso que eu amo sobre os americanos. Um dedo no nariz e o outro no controle remoto. Você também estava ocupado entretenendo-se a morte. Mas a nossa grande nação estava ocupada. Estava ocupada liberando a Europa do mesmo sucesso. Agora o horizonte cresceu. Caramba! Mataram todo mundo! Os soviéticos mataram todos os nossos amigos! Os soviéticos mataram todos os nossos amigos! Eu não lembrava disso na época em que eu joguei. Eu não tenho tempo para essa loucura, Christopher. Eu tenho mais importantes questões para atender. Deixe-nos acabar com isso rapidamente. Vambora, eu vou de 12. Eu pensei que o Tatarin estivesse vivo quando eu vi que esse maluco chegou aqui. Olha como a 12 é boa. Maluco, estamos cercados! Você não tem mais opções, Chris. Vou continuar abaixado. Maluco, não tem mais opções. Cara, é muito tiro de 12 Pura Ou eu passo por aqui por baixo Ou eu passo por aqui Filho da mãe Ae, vamos lá Tamo de volta aqui Rapaz, rapaz Essa música é muito boa, né? Ae, ae, ae Ae, ae Ae, ae Ae, ae 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 Eu não acreditarei a uma ferro que começou nessa época Ae Nós temos uma ferrofe, mas você deve ver a minha Sua causa já terminou General Bubba Esse general novo parece ser bem mais legal que o Tatarin Ih, eu vou ter que atravessar mesmo Ah Galera Rocket Launchers Vamos lá Pra isso que eu subi aqui então Pronto Nossa, todo mundo cai na água Beleza Gastei todos os mísseis que eu tinha O cara quer que eu me renda Eu não vou me render não, maluco Eu sou um guerreiro da liberdade A gente vai se matar na porrada Qual que é o caminho correto? É pra cá Acho que daqui dá pra pular Ah, pulei Ah, pra cá não tem nada, né Ah Pra cá também não é Esses caras vão pagar, mano Atacar do nosso esconderijo Pra que que eu fui pra ali se não tinha passagem? Era só pra matar os inimigos que estavam enchendo o saco, é Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Nossa, quase que eu fui embora agora! Eu sei que há algo no seu coração, Pris. Coloque sua arma e nós vamos resolver isso em uma maneira civilizada. Vambora! Olha o cara! Toma! É para baixo, mas eu vou olhar aqui em cima primeiro. Ah, tem um ele... Não, não é aqui não. Molotov? Ah, tem Molotov. Queima! Cadê? Queima! Cadê? Queima! 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 Tome! Queima! no stealth oh carai você não tem opções o que você tem, Chris tem só uma uma forma de sair para você agora eu vou assistir pessoalmente Eita, mano O cara blindado Eu vou atacar com a granada E essa arma aqui? Ah, peguei uma minigun pra mim Ah, peguei uma minigunha Eita está no final Você vai viver para negar suas ações Maluco, aquele cara não morre Eu não sei para onde tem que ir Vou continuar vindo para cá Ao que tudo indica Parece que é para cá Ah, peguei uma minigunha Ah, peguei uma minigunha Fiquei uma minigunha Eu não vou encontrar Eu vou encontrar Aê, completei a missão Fugimos do soviético lá Ele disse que ia achar a gente Ah Isso é Tatiana Kempinski O funeral do Tatá E o funeral do Tatá É claro que os rebeiros foram derrotados Tragicamente, nosso querido Comandante-in-Chief General Tataren O funeral do Tatá O funeral do Tatá Comandantes Comandantes Este é o dia de infância O dia de infância Estamos aqui hoje Para pedir o barulho A nossa grande líder Nós vimos para restaurar a lei e a ordem Para garantir a paz e a estabilidade Nesta região E para salvar os cidadãos E para salvar os cidadãos A bruta e a explotação E isso é o grande general Reward? Ele não vai morrer em vim As segundo encomendante Eu respeito de seu lugar E vou hoje Para descerar os cães Que comembeu Essa outra Eu serei reenjo Hoje Para a chamada O que é 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 A CIDADE NO BRASIL Caramba, mano Esse é o nosso novo QG É Vamos dar uma olhada nele Cadê os personagens? Olha o alvo do Tatari A cara dele Olha as mulheres aqui Caramba, mano Eu tô sendo procurado agora Caramba 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 Caramba, cara Caramba, todo mundo Está ficando Caramba, tá? Caramba Caramba Cora Caramba Caramba É, maluco. Vamos encerrar por aqui. A gente agora vai ter que voltar a recuperar... Vamos ter que voltar a recuperar a nossa base e recuperar a resistência, né? Vejo vocês no próximo episódio, mano. Fui!